Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado Senhor por mais um dia de vida e saúde que o Senhor venha nos abençoar hoje e sempre. Amém. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. A letra bíblica de hoje é Mateus capítulo 15 versículo 23 e 24. No final da letra bíblica vai ter o índio louvor de José Gomes. Ele porém não lhe respondeu palavra e os seus discípulos aproximando-se rogaram-lhe despede-a pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Amém. Senhor perdoa todos os nossos pecados. Amém. Vou colocar aqui o índio louvor do José Gomes. Tchau. 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 Música 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 Música